Deixa eu falar rapidamente sobre uma notícia de hoje, né, que talvez seja a notícia política, o fato político mais importante dessa terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Hoje à noite o TSE retoma o julgamento do recurso apresentado por PT e também pelo PL contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral sobre o Sérgio Moro, né, sobre o juiz Sérgio Moro. Pra quem não lembra, PT e PL apresentaram uma ação no Tribunal Regional Eleitoral alegando que houve, que o Sérgio Moro, ele cometeu a busca de poder econômico. Por quê? Porque ele teria se beneficiado, tá aí, da pré-candidatura dele à presidência da república pra catapultar, pra aumentar em teoria o prestígio para uma candidatura ao Senado lá no Paraná. Então essa é a argumentação básica. O Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná disse que não, não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o Moro fez uma pré-campanha pra presidência da república, ele obviamente não vai ser beneficiado por uma candidatura ao Senado, porque tem duas características diferentes. E também tem outro detalhe, né, o próprio Sérgio Moro, ele, como foi candidato ao Senado, isso foi uma candidatura quase como uma alternativa, né, pra que ele, já que o projeto presidencial dele não decolou. Então isso ficou, essa basicamente foi a tese lá do Tribunal Regional Eleitoral. PL e PT acharam que não. Não, prevamos o TSE e vamos recorrer dessa decisão. Aí que vem a questão. Ontem, eu conversei com algumas pessoas ali no TSE e o sentimento é que o Moro tem muita chance de escapar. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a matéria que eu dei agora pela manhã sobre isso, porque o que se fala no TSE é o seguinte. Primeiro, vai ser um julgamento rápido, tá? Não vai ser um julgamento que vai se demorar muito. O Alexandre de Moraes já falou para várias pessoas lá no TSE que esse julgamento, ele vai ser resolvido basicamente nesta terça-feira. A ideia, assim, é que seja apresentado o voto do relator Floriano Matz, tá? Só para subir um pouquinho, Matheus, só para a gente dar mais detalhes sobre esse material que eu publiquei mais cedo. Traz aqui com gentileza, pronto. Que o grande ponto é, o fio condutor será do relator do caso, tá? Só para confirmar aqui, porque eu acho que temos aqui um pequeno errinho na matéria, que eu só quero confirmar aqui com vocês. Então, o relator Floriano de Azevedo, tá? Inclusive, depois eu vou corrigir no post. Então, o Floriano de Azevedo, ele vai ser o voto do condutor. Então, a grande questão é, ele vai votar pela procedência ou pela improcedência do pedido? O que se fala no TSE é que ele deve votar pela improcedência do recurso. E aí, obviamente, o Moro conseguiria se safar dessa. Nesse momento, já temos, já que se fala que são pelo menos três votos a favor do Sérgio Moro. E que dependeria muito, realmente, do voto do relator, do Floriano de Azevedo, tá bom? Então, essa é a tendência aí que, por exemplo, os ministros Nunes Marques, Raul Araújo e Marinho Isabel Galotti também devem votar aí pela improcedência do pedido. E tem um detalhe que é mais interessante. O Alexandre de Moraes tem deixado muito claro na sua, ali, para entender o autor junto ao TSE, de que como esse julgamento, ele vai ser muito célebre, então, esse sinal, ele tem sido entendido pelos aliados de Moro, de que, olha, a questão aqui vai ser resolvida rapidamente, então, eles não vão tratorar, eles vão livrar o Moro, pelo menos nesse caso. Obviamente, que a gente não tem como antecipar resultado do julgamento, mas os sinais que se falam, os sinais que se passam dentro do TSE, é que o Moro pode, nesse caso, realmente, se livrar desse pedido de cassação. Outra coisa que também deixou os ministros mais tranquilos, o Sérgio Moro, ele se aproximou do Poder Judiciário nos últimos meses. Isso também foi visto como uma sinalização de que o Sérgio Moro, senador, é totalmente diferente do Sérgio Moro, juiz, que ele era um cara mais fechado, mais introspectivo, e com menos capacidade de articulação política, tá bom? É isso, como diria a Lilian, o Moro, de fato, incomoda, e esse julgamento, ele vai dar uma sinalização importante para a gente saber se o Poder Judiciário vai continuar acelerando, vai continuar tendo uma postura mais reativa em relação ao Lava Jato, ou se, pelo menos, dessa vez, vá se colocar os ministros de César, colocar um pouco o pé no freio. Eu vou lembrar que teve um ex-ministro, hoje ex-ministro, que antes já se preocupava com a situação do Sérgio Moro. Ele é Marco Aurélio Mello. Então, deixa eu relembrar um trechinho de uma manifestação do próprio Marco Aurélio Mello sobre o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Matheus, solta o Marco Aurélio Mello, por gentileza. E temos aí envolvido também o juiz Sérgio Moro, hoje senador da República, que foi resgatado pelo Paraná, considerada a posição que estava, foi resgatado com quase 2 milhões de votos, o que é muita coisa. E vem cumprindo o papel que é próprio. Eu disse a ele, quando ele me visitou no Supremo, ministro da Justiça, ainda candidato ao Ministério da Justiça, após a exoneração, eu disse a ele, como você deixa um cargo efetivo alcançado mediante concurso para ser auxiliar de um presidente da República. Evidentemente, isso é de uma extravagância maior. Mas ele saiu realmente para ser auxiliar, não deu certo, porque tinha certa política em mente de implemento, em termos de implemento considerado a segurança pública, e se candidatou ao Senado e o Paraná o elegeu. É senador. Poderá vir a ser cassado? A partir de que pressuposto? Vamos repetir o que eu disse inicialmente. Todo pronunciamento judicial é um pronunciamento vinculado. É um pronunciamento vinculado à ordem jurídica. E eu não vejo base para chegar-se a esse resultado. Repetiria com o senador Sérgio Moros que ocorra o mesmo vício que ocorreu com o Danalol. É a mesma coisa. Pois é, imaginando-se que teria havido abuso de poder quando, antes de ser candidato a senador, ele foi cogitado para ser candidato à presidência da República. Ele teria se tornado mais conhecido mediante essa mudança de papel. Ele se tornou conhecido como juiz, como juiz titular da 13ª Criminal de Curitiba. Está aí. Manifestação do... Agora, ex-ministro Marco Aurélio Mello. Tchau. 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 O que é isso?